Fala, galerinha do canal Alfa Caçador, mais um dia no mato. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo naquele mesmo lugarzinho, ó. Tô com a caixinha feita. Tudo no ponto, tá? Essa carabina alfa, né? Que todo mundo já conhece. Tem uns novos inscritos que não viu ela. Eu vou mostrar ela agora. Tá? Meio gripado, mas... Cansado, porque a gripe já tá cansando, mas tá de boa. E aí, nós vamos começar diferente. Vamos começar mandando um salve pra galera aí. Um bocado de salve, depois no final tem mais. Vamos lá. Oberdã Silva. Salve pra você, meu querido. Leandro Almeida. Salve pra você, Leandro. Sniper do Campo. Salve. Ailton Cross. Salve. Luiz José Lima. Salve, meu parceiro. Sniper do Voo. Salve. Deixa eu ver aqui. Lelé Sniper. Lá do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver. Sniper... É, Sniper do RN. É isso, Rio Grande do Norte. 5.5. José Roberto. Salve pra você, meu querido. Neném. Salve pra você. E Sniper Fantasma. Salve pra você, meu querido. Gavião do Ceará. Salve pra você. Leozito Sniper. Salve pra você, meu querido. Beleza? Então aí, gente, no final do... Do vídeo aí, a gente vai tá mandando um resto do salve pra galera aí. Então tamo junto. Bora pro vídeo, moçada. Vou tá mostrando pra vocês aqui a... A alfa, né? Quem não conhece. Beleza? Virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Então tá aí, nossa alfa. Voluneta Vector 3x12x44. Nossa alfa modificada aí, né? Com cilindro, quem não conhece. Tá aí. A máquina. Beleza? Então tamo junto. Bora pro vídeo, moçada. Tá aí. Foi a primeira. Foi a primeira. Aí, agora não tinha pau na frente, não. Aí, não tinha pau na frente, não. Agora cai. E aí, galera? E aí, galera? Um, dois, três, quatro, cinco. Eita porra, galera. E aí, galera? Rapaz, galera. Me agoniei no primeiro tiro aí. Errei. Vocês viram? Nem mirei direito. Eita. Isso aí. Fala, galerinha. É isso aí. Mais um vídeo top aí. Vídeo bom de novo. Cansado aqui, moça. Quer três? Ladeirando pro cabelo descer pra ir buscar. E uma água. Essa mesmo. Caçadinha boa. Vocês viram aí. Deu uma vacilada aí, mas... Logo depois eu recuperei ela. Bom demais. Então vamos lá. Vamos continuar com o salve aqui. Né? Leozito Sniper Sniper Falei. Sniper Gavião da Bahia. Salve pra você, meu querido. Sniper Dormocó. Salve pra você. Sniper Gomes. Né? Salve. Nunes Aventureiro. Salve pra você, meu parceiro. CS Sniper. Hunter Minas Gerais. Salve. MG, né? Caçador Solitário da 5.5. E Caçador Solitário 22. Salve pra vocês. Sniper da Rossi Johnny. 5.5, tá? Adailton Andrade. Dival Silva. É isso aí. Salve pra essa galera aí. Especial. Muito obrigado aí por estar sempre... Vendo os vídeos da gente aí. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe seu like. Né? Compartilhe nossos vídeos aí. Seus... Seus grupos aí. Pra que a gente possa... Né? Continuar aí crescendo aí. Tá ok? Tamo junto. Mais um vídeo. Ah, pessoal. O chumbo que eu tô usando. O Destroyer. Tá? O Destroyer da Rifle. E... A distância... Tá dando 38 metros. Mais ou menos 38. É, mais ou menos 38 metros. 38. E o outro ali tá dando 42. Essas distâncias aí que a gente tá tirando aí. Distância boa, distância suave. Então tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Valeu!